A Faculdade de Educação é uma unidade de ensino, pesquisa e extensão da Unicamp, voltada prioritariamente para a formação de professores e pesquisadores no campo da educação, capazes de atuar em todos os níveis de ensino. A faculdade tem hoje seis departamentos e duas coordenações, uma coordenação de pedagogia e uma coordenação mais voltada para as licenciaturas. A Faculdade de Educação atua nos estágios, tanto no curso de pedagogia, quanto nas demais licenciaturas da Unicamp, são mais de 20 licenciaturas. Nesses cursos nós temos aproximadamente 600 estudantes. Na pós-graduação nós temos o mestrado e o doutorado acadêmicos, temos também o mestrado profissional. Na pós-graduação a gente tem aproximadamente 550 estudantes. Nós temos, em geral, projetos em parceria com instituições públicas de ensino. É onde nós mais atuamos. O principal desafio para a Faculdade de Educação hoje é justamente cumprir esse objetivo de formar profissionais e pesquisadores da área da educação e que venham a contribuir para a superação desse problema que persiste na sociedade brasileira, que é a grande desigualdade de acesso à educação. Legenda Adriana Zanotto